O Ministério Público quer informações da Secretaria de Saúde de Londrina sobre a morte de um comerciante ontem no centro da cidade. O médico do SAMU chegou meia hora depois do chamado, quando a vítima já estava inconsciente. Hoje, o corpo de Geraldo Lopes da Silva foi enterrado no cemitério São Pedro. Tristeza e revolta marcaram o enterro de Geraldo Lopes da Silva, de 55 anos, que faleceu na manhã desta segunda-feira, vítima de um ataque cardíaco. A sensação é horrível, sempre quando você precisa de alguma coisa, nunca você é bem atendido, sempre uma hora esperando o atendimento e a pessoa morre por falta de atendimento, por falta de ambulância que não tem em Londrina. O comerciante passou mal na fila, em uma agência bancária na região central da cidade e foi socorrido por populares. Tirou o dinheiro para pagar a conta aqui, e deu, aí falou, ai, põe a mão no peito e caiu. Nós tentamos fazer, acho que a nossa parte a gente fez. Infelizmente, acho que demorou demais o pessoal para vir atender. Infelizmente, um trabalhador que estava pagando as suas contas, porque pobre paga a conta. Meia hora depois do chamado, o SAMU chegou, mas Geraldo já estava morto. O SEAT, que também foi acionado, chegou em apenas 10 minutos e fez o primeiro atendimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 3 ambulâncias do SAMU estavam funcionando no momento, menos da metade da frota. Não faz parte da nossa rotina. Nossa frota completa são de 8 ambulâncias. Mas no final de semana a gente teve vários imprevistos relacionados com problema de frota, de manutenção mesmo, problemas mecânicos. Foram baixados 5 viaturas. Essa não é a primeira vez que a frota do SAMU apresenta problemas. No dia 29 de janeiro, uma matéria veiculada em um jornal da cidade mostrou que apenas 4 das 8 ambulâncias estavam funcionando. A promotoria instaurou um procedimento para levantar a quantidade de ambulâncias no SUS. E a Secretaria Municipal da Saúde disse que as ambulâncias estavam em manutenção e que a frota seria renovada. O Ministério Público promete acompanhar o caso. Já estamos encaminhando um ofício à Altaquia Municipal de Saúde para que esclareça detalhadamente o que ocorreu. Mas de qualquer maneira, enquanto essas novas ambulâncias não chegarem à Londrina, o SUS, o gestor municipal, a Altaquia Municipal de Saúde, ela tem que resolver esse problema da manutenção. A família de Geraldo da Silva ainda não decidiu se vai acionar a justiça. Na verdade, eles ainda estão lidando com a dor, mas a revolta vem em seguida. É, não dá para pensar nisso. Lógico, né? Os que estão mais distantes, talvez já estejam preparando alguma coisa. Agora, o problema, né Patrícia? A gente não consegue determinar se foi o atraso, se foi a demora que causou a morte desse senhor. É por isso que foi aberta uma investigação. Agora, sem entrar no mérito, se a causa foi, se a demora foi determinante para a morte, isso o inquérito vai apurar. O que fica latente nestas reportagens, o que fica claro nestas reportagens, é uma absoluta incompetência na gestão da frota. Isso é... Ah, mas alguém vai dizer, as ambulâncias do SAMU rodam milhares de quilômetros acima da média, o desgaste é muito grande. Justamente. É por isso que a manutenção desses carros tem que ter uma atenção especial. A troca de óleo, a troca de pneus, troca de filtro, aquelas coisas que a gente faz nos nossos carros, para quem tem frota nas frotas, também esses procedimentos se aplicam ao poder público com um rigor ainda maior, porque eles têm que achar o melhor preço, têm que achar as melhores condições, os produtos têm que estar de acordo com os editais de licitação, aquela coisa toda, mas, infelizmente, isso não funciona. Eu insisto aqui. Pode até ser que o dia do seu Geraldo tenha chegado, né, ele morreria com ou sem SAMU. Isso não dá para a gente afirmar. Agora, que existe uma problemática, uma falta de gestão e manutenção dessas ambulâncias, ver aquelas ambulâncias, como nós vimos aqui na TV Tarobá em janeiro, aquelas ambulâncias todas paradas, há muitas porque tem problema numa ou noutra peça, que poderia estar rodando se houvesse a manutenção adequada, isso está comprovado.